Seja bem-vindo ao canal Coach Estilo, eu sou Rafaela Braga e hoje eu vou te dar a terceira dica de como você identificar qual é o teu estilo pessoal predominante. Eu já falei nos vídeos anteriores que normalmente nós temos dois estilos pessoais predominantes e eu já dei duas dicas. Hoje, na nossa terceira dica, eu vou te perguntar quais são as cores que você mais gosta, quais as cores que você mais tem no teu guarda-roupa. Abre agora o teu closet e dá uma olhada quais são as cores que mais se repetem no teu guarda-roupa. Você gosta de estampa? Você tem muita estampa? Tem menos? Se você puder colocar uma porcentagem de 0 a 10, o quanto de porcentagem tem no teu guarda-roupa? Metade é toda colorida, toda estampada? Ou 10%, algumas peças só? E anota, anota essa informação. E mais, onde é que você costuma comprar roupa? O comportamento do consumidor também é algo que a gente avalia. Porque hoje em dia com a internet tem gente que não sai nem de casa, que simplesmente compra pela internet sim. Então, onde é que você compra? Normalmente você compra nos mesmos lugares? Ou você cada vez experimenta uma coisa nova e tá sempre aberto aí pra novas marcas, novas lojas pra experimentar? Compre a roupa de todas as marcas, não tem um pouco isso? Ou você tá sempre ali, naquelas mesmas lojas, repetindo um pouco desse comportamento? Então, essa é a nossa terceira questão, nosso terceiro ponto pra você identificar quais são os teus estilos pessoais predominantes e você poder fazer compras de uma forma mais eficaz, ter um guarda-roupa mais eficiente que vai te atender e que vai conversar as peças entre si e, sobretudo, sempre mantendo o foco em você. Porque aqui a gente tá tratando de estilo. Então, a gente trata primeiro de você e da tua personalidade, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Deixa o teu comentário também, se você tiver uma dúvida, uma sugestão. E responde aqui nos comentários quais são e o que é que se repete no teu guarda-roupa. Toda essa pergunta que eu fiz, coloca e escreve pra mim. Eu vou ter o maior prazer em interagir um pouco mais com você, certo? E também acompanha a gente no Snapchat todo dia com dicas especiais, diferente dessas dicas que eu dou aqui no canal. Lá no Snapchat tem mais novidade também, um pouco do meu dia a dia, um pouco do bastidor. De repente, um insight que me vem e aí eu gravo. Então, acompanha lá, Rafaela Braga, no Snapchat, ok? Então, um beijo grande e até a nossa próxima dica.